Oi pessoal, aqui é a Nígia Galvão do canal Vamos Analisar e hoje eu convidei o Cristiano Galvão Sim, da Excel Turbo Excel Turbo, Excel Weekend, da GeneXia Informática, enfim, para a gente conversar um pouquinho sobre o Excel e análise de dados. Então vamos? Vamos! Manda aí, manda aí, o que você quer saber? Na verdade eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com o Excel, que eu sei que você começou, eu sei da sua história, mas acho que nem todo mundo sabe da sua história, a gente tem um disquete em casa desse tamaninho, né? É, de 12 polegadas, não é nem aquele de 5x4, é de 12, é de 8, é um enorme, é de 8 polegadas. Grande, que hoje... 12 era outra coisa que a gente estava falando hoje, é de 8 polegadas. Enfim, eu sei que tem muita história aí que tem a ver com o seu pai, seu pai começou na área de programação e incentivou muito você e seu irmão nessa área. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você começou na programação e como chegou o Excel na sua vida, na sua carreira. Sim, sim, eu comecei muito pequeno na programação, meu primeiro contato com a informática foi aos 7 anos, criança ainda, usando um TK85, que tem em um dos vídeos meus lá, é um negócio que parece uma... Se eu falar agenda eletrônica também eles não têm referência, ninguém sabe mais o que é agenda eletrônica, mas é um negócio assim, que parece um teclado, né? Mas que aquilo ali já era o computador e ligava na televisão. Aquilo ali era o meu computador na época e o sistema operacional era o BASIC, a linguagem BASIC, na verdade. Você ligava, você já caía dentro do BASIC e era necessário programar para fazer alguma coisa acontecer ali, senão você ficava olhando um computador que era uma tela preta, simplesmente, não fazia nada. Então esse aí foi o meu primeiro contato com o BASIC e lá na frente retornou já evoluído na forma do Visual Basic para Applications, que é o BBA do Excel. Isso começou lá atrás. Engraçado que você é formado em informática, né? Você é da área de tecnologia e programação. Técnico em processamento de dados, bacharel em informática e após aí também, e agora outro após também. Engraçado que todo mundo fala que o pessoal de TI não gosta de Excel, mas você gosta. É, é. E eu trabalhei sempre do lado de fora da TI, então a minha visão é muito diferente porque eu gosto de falar que eu trabalhei nas trincheiras, linha de frente da guerra. Então eu sei quais são as dores dos departamentos, dos usuários e eu sei como que é conviver em uma multinacional onde você pede as coisas e a autorização tem que vir da matriz. Então demora meses, custa milhares de reais ou de dólares para mudar alguma coisa nos sistemas. Então a ferramenta que salva, no fim das contas, é o Excel. Então eu nunca escolhi ser especialista em Excel. Eu simplesmente vi uma necessidade real e eu usei o Excel para superar essas dificuldades. No fim das contas, sempre o herói da vez era o Excel. Então eu acabei me especializando nisso por uma necessidade e eu digo que o Excel não me largou mais. É, realmente, trabalhar em multinacional, não só em multinacional, mas eu também tive essa experiência que você teve. É, não, em trabalhar em empresas grandes e que você precisa de aprovações, você precisa escalar. E o Excel já está instalado no computador, né? Já está ali, já está pago. Já está pago, né? Não é a mesma coisa que a gente dizer que é de graça, mas assim, já está pago. Então é como se fosse, né, vamos botar as aspas aí, como se fosse de graça, porque ele já está ali já. É só saber usar. Então, aproveitando que você entrou nesse assunto, eu vou trazer um pouquinho uma apresentação do David, que teve na... David é da Microsoft, previsão da Microsoft, que palestrou na última edição do Excel Week de agora em janeiro, na edição número 5. E na apresentação dele, ele fala o seguinte, né? Até peguei aqui a cola. O Excel é a ferramenta mais utilizada no mundo para a compreensão de dados e tomada de decisão. Então, diante disso que ele falou e do que você vem falando, de onde as pessoas tiraram de que o Excel vai morrer? Não vai morrer, não vai morrer. Existem hoje outras necessidades e outras ferramentas, né? Com a vinda do Big Data, né? Que você fala muito no canal. Para quem está vendo aí, né? Veja os outros vídeos do Excel. Não, é para falar do Excel, eu sempre falo, veja o Excel Tudo. É do Vamos Analisar. Ela tem um canal só dela, Lígia. E os artigos também no blog. Então, assim, com o advento desse volume enorme de dados, existem ferramentas que dão um tratamento desses dados, embora o Excel também tenha aumentado bastante a sua capacidade. Então, o que existe? São necessidades diferentes, ferramentas diferentes, mas isso não significa que as necessidades que existiam, elas desapareceram. Você ainda tem a demanda para o Excel, o Excel está firme e forte, se atualizando cada vez mais. E a Microsoft hoje, ela ganhou uma habilidade muito grande de ouvir os usuários. Então, a Microsoft hoje tem uma relação boa, inclusive com a galera do Linux. E era, para quem lembra, há 10 anos atrás, era uma rixa enorme, era uma guerra. O pessoal brigava nos fóruns, ah, eu sou Windows, eu sou Linux. Eram tribos completamente diferentes. E hoje você tem ali, né? A Microsoft chama Linux. Então, isso acontece também com o Excel. As coisas evoluíram, a Microsoft está ouvindo. E ao ouvir, ela também consegue entender melhor as necessidades e incorpora novos recursos dentro da ferramenta. Então, não vai morrer, não. Ela, muito pelo contrário, a tendência é ter uma sobrevida com base nisso tudo que a Microsoft vem fazendo. E vem lá de cima, desde o... vou botar aqui, senão ninguém vê, né? Vem lá de cima, desde a visão do CEO, que é o Satya Nadella. Então, ele trouxe uma visão realmente de entender o que as pessoas precisam. Eu acho que também é legal a gente falar, que eu também venho falando muito. Eu peguei até um texto, tem um livro do Thomas Davenport. Você sabe que é um autor que eu gosto muito. Tipo, vamos botar a foto dele aqui, eu tirei a foto dele no evento aqui, na Bolsa de Nova York. Eu falei tanto do Thomas Davenport durante o Excel 25. E eu falei, eu consegui mostrar, porque o Thomas Davenport, ele traz o business para dentro de TI, que eu acho que falta, e a TI para dentro do business, que é o mais importante. E ele fala que hoje, no mundo do Big Data, o maior problema não é o volume. Não é o volume. A gente tem outros problemas de estrutura de base, de saber o que analisar, do que realmente saber o volume. E aí tem gente que fala assim, ah, mas o Excel não trata o tamanho do que eu tenho que trabalhar, né? Ele não suporta o meu banco. Peraí, qual o banco que você está falando, né? Qual o tamanho desse banco? Depende muito do que é, né? Se você vai trabalhar com dados que vêm de tempos em tempos, né? Fases compradas, ou se você vai estar trabalhando, por exemplo, com sensores, que geram dados a todo instante, né? IoT. Então, há casos e casos, mas para a maioria das demandas de escritório, você vê, a gente está no meio de Manhattan aqui, um monte de empresa aqui em volta, a parte financeira, pelo menos, o Excel bomba muito ainda. Então, existe, demanda, sim, sim. E se você falar de áreas que, sim, a gente vai estar comparando regiões, né? Mas vamos imaginar que nem todas as regiões são tão desenvolvidas como Estados Unidos ou Brasil. Então, você vai encarar ainda coisas que estão saindo do papel para o meio eletrônico, onde as pessoas ainda não têm aquela coisa muito certa ainda de o que elas querem. Elas não sabem exatamente o que elas querem para poder montar um sistema. Então, o Excel, nesse caso, ele vem muito a calhar para servir como uma ferramenta que vai ajudar a montar algo ali. E mesmo que não seja definitivo, é o mais perto que a pessoa vai ter de um sistema naquele momento. Então, a gente consegue modelar um problema e depois, claro, fazer as alterações necessárias até entender de fato o que o cliente quer. E aí, sim, partir para a construção de um sistema. É uma ferramenta excelente para a prototipação. Termo mais técnico aí para quem quer se aventurar na área. E aí, eu sei que você se palestrou em São Paulo, né? Falando sobre... No MVP Conf. No MVP Conf, com o tema das... Matrizes dinâmicas. Matrizes dinâmicas de curso novo. Nem saiu oficialmente ainda. É, fala para a gente o que vem aí de novo, o que você acha que vai ser fundamental para quem trabalha com análise de dados. As matrizes dinâmicas, elas vêm para mudar a forma como a gente faz relatórios com fórmulas. A gente está... Na tela aqui é mais fácil de ver até, mas as fórmulas para vocês entenderem. Até então, como é que a gente fazia? Tinha a fórmula, a gente puxava a fórmula e isso era de acordo com o tamanho das bases. Por mais que você pudesse dar os dois cliques, isso era sempre necessário refazer manualmente. Aí, veio as tabelas, né? Vieram as tabelas. A tabela facilita, mas com as ferramentas, com as funções, aliás, envolvidas nesse conceito da matriz dinâmica, você consegue ter a expansão automática do relatório. Eles chamam isso de despejo. Na tela fica mais fácil até do pessoal ver. E tem um vídeo que eu falo também sobre isso no canal Excel Tube. Eu mostro a função única, a classificar mais específico sobre esse assunto. Convido todo mundo a assistir. Vou botar o link aqui no texto, ali embaixo, mas a gente também já divulgou lá no canal. Vamos analisar. Só para dar uma coisa mais prática, principalmente para quem trabalhava comigo. Antigamente, 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar o meu estágio com banco de dados, eu trabalhei com o Agnaldo, trabalhando com dados de força de vendas, né? E aí a gente tinha que fazer o Proc B antes do almoço. A gente jogava lá o Proc B, ia almoçar, aí voltava lá uma hora depois para ter rodado isso tudo, né? E hoje não precisa mais. Hoje, até o Proc B, você já matou o Proc B numa das edições do Excel Week, né? É, dá para a gente cruzar bases no Excel sem usar as fórmulas, usando o modelo de dados. Mesmo que você que está assistindo aí precise usar o Proc B, e Velocap, se o seu Excel for em inglês, é a mesma coisa, o Proc B, ele ganhou também um banho de desempenho aí. Então, a gente tem N maneiras de trabalhar. Claro, que quanto mais a gente se aprofunda, a gente vai descobrindo coisas mais novas, melhores, né? Como o modelo de dados, que é uma dessas coisas, que permite você cruzar bases sem usar fórmulas, de uma maneira que lembra até o Access, né? Foi uma palestra lá do Excel Week de 4, né? Mas, assim, mesmo que você precise usar o Proc B, já não vai precisar rodar na hora do almoço, porque o negócio está muito mais rápido. Claro, depende de você ter as versões mais novas, né? Se você tem o Office 365, você vai poder ver, sentir na pele, esse ganho de desempenho. Não adianta ficar com aquele Excel antigo que não vai dar para perceber. E falando do 365, Cristiano, a gente também não tem só o ganho de desempenho, a gente tem o ganho também de compartilhar as bases, né? Ou o Dash, ou o arquivo, ou enfim, o Excel, a sua planilha. A gente agora está com muito mais facilidade de compartilhar entre a equipe, e com segurança. Sim, sim, sim. Porque como a empresa compra o pacote 365, vem todo mundo no mesmo guarda-chuva, eles já criam aqueles grupos, né, da empresa, e você consegue deixar na nuvem a sua planilha de Excel, e que fica muito mais fácil para todo mundo acessar o banco. Porque agora com o Office Online a coisa ficou muito mais fácil, né? As pessoas podem acessar pelo browser, mesmo pelo navegador da internet, e ficou muito mais fácil. Se a coisa começar a crescer muito, existem também outras ferramentas da Microsoft. O Power BI, por exemplo, é uma delas. É possível trabalhar no Excel e depois jogar a visualização para o Power BI. Uma coisa não exclui a outra. Mas no próprio Excel, para quem tem uma necessidade ainda aqui, para equipes menores, você ainda consegue fazer um compartilhamento muito bom de informação. E você esteve agora, tem um pouco tempo que você esteve na Áustria. Na Áustria. Você agora é instrutou do LinkedIn. Instrutou do LinkedIn e gravei cursos lá para eles, que vão estar disponíveis em breve para quem é assinante do LinkedIn Premium. Uau! É sobre o que eu vou, também, que você vai falar? Não posso falar ainda, né? Excel. Excel, Excel. E nós não me liberaram para falar, mas já vai sair, já, agora. Então segue o Cristiano lá, para você ficar sabendo como é que vai sair aqui no LinkedIn Premium e se ver os complicados dele. E, bom, você não pode falar muito do tema, do seu tema sobre LinkedIn, mas você pode falar do Excel e do Excel. É isso.